É síndrome da genie ou realmente tem razão de ser esse sentimento de injustiça de Augusto Aras, hein, Mulica? Olha, a história o julgará, a história me julgará, eu acho que ele terá, acho não, aposto que a história vai reservar para ele o mesmo lugar que tem reservado para o Geraldo Brindeiro. Ele morreu no ano passado, que foi procurador-geral da República em governo do Fernando Henrique Cardoso e já na época ficou conhecido como engavetador-geral da República. Tudo que ele recebia lá de denúncia contra o governo ia para a gaveta. Então, assim, não dá. Não dá para fazer o papel de incompreendido. E o Augusto Aras tem sempre essa ideia, quando ele quer descartar determinada investigação, ele fala, isso é político, isso é político. E agora ele falou, ah, eu não sou político. Sim, olha só, primeiro que o cargo dele é político. Ele foi escolhido por um político, presidente da República, teve o nome aprovado por outros políticos, senadores. Quando ele foi ao Senado agora, na recondução dele, cantou uma música muito bonita para os ouvidos dos senadores, quando ele disse que não queria criminalizar a política. Em linhas gerais, ele quer dizer o seguinte, se não for algo muito escandaloso, deixa rolar. Então, assim, os senadores, claro, adoraram, não querem ser investigados. Então, ele, Augusto Aras, tem uma atuação nitidamente política. Isso fica evidente nos casos que envolvem o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, não dá. Aí dizer que está sendo injustiçado, não, não é injustiçado. Isso aí são fatos. Quando você olha as cambalhotas processuais que são dadas, principalmente por ele e pela vice dele, a doutora Lindora Araújo, ela que foi tão dura com o então governador do Rio, Wilson Witzel, na época já adversário, já considerado inimigo pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí, agora, nesse caso da CPI, em vários casos gerados pela CPI da vacina, da CPI da Covid, que ela aliviou, pediu arquivamento de investigações contra o presidente Jair Bolsonaro, chegou a escrever que o presidente Jair Bolsonaro acreditava, aspas, sinceramente, fecha aspas, que a cloroquina fazia efeito. Como é que ela sabe que o presidente Bolsonaro estava sendo sincero? Ela entrou na cabeça do presidente Jair Bolsonaro? Como é que ela tem esse conhecimento tão subjetivo em relação ao presidente Jair Bolsonaro? A PGR chegou a pedir a não denúncia, apresentou uma denúncia contra o Arthur Lira e depois desdenunciou o Arthur Lira, em um caso que estava no Supremo, Arthur Lira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Mais recentemente, a PGR, um documento assinado pela doutora Lindora, pediu que fosse arquivada uma ação contra o senador Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil do governo, e a acusação de recebimento de dinheiro por parte da JBS, grana que seria para que o partido do Ciro Nogueira, o PP, continuasse apoiando a então presidente Dilma Rousseff. Agora, o curioso é que ela pediu o arquivamento da ação contra o Ciro Nogueira, mas diz que a justiça, em primeiro grau, tem que continuar investigando o irmão do Ciro Nogueira, que teria recebido o dinheiro. Mas por que então o JBS ia dar tanto dinheiro para o irmão do Ciro Nogueira? Isso não faz muito sentido. Então, é o seguinte, a história julga todos nós, pessoas públicas, então, que têm mandato, que exercem funções em governos, na hierarquia da administração pública, serão julgadas. Mas o julgamento do doutor Augusto Aras, até agora, aponta para que ele tenha o mesmo destino do Geraldo Brindeiro. Vai disputar esse posto de engavetador Geral da República. Com vocês. Obrigado. Obrigado.